Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Cezan. Antes de você assistir esse vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal se não for inscrito, para fortalecer o canal. E também, gente, eu gostaria que vocês entrassem lá no canal de Danubia Rocha. Dá uma forcinha a ela lá, meus amores, da minha filha. Vamos terminar essa sandália aqui, que faz tempo que eu não terminei ela. Então, eu tenho outro vídeo ensinando essa mantinha aqui. Isso aqui, o final, eu termino na sandália. Eu vou pregar a correia. Vou pregar na correia essa manta aqui. Eu vou precisar dessa pérola aqui, que eu não terminei essa sandália, porque estava em falta na loja onde eu compro essas pérolas aqui. Essas... Estavam em falta. Eu consegui. E vou usar essa linha número 35, a tesoura, alicate e agulha. Eu vou colocar na minha agulha um metro de nada. Eu vou dar um nozinho aqui, ó. Um nozinho bem reforçado. Vou cortar essa ponta. E vou começar aqui pelo meio. Vou entrar com minha agulha aqui no meio. E subo no mesmo lugar de um espaço bem pequeno. Espero que essa agulha não quebre. Eu já quebrei um monte de agulha. Vou entrar aqui nessa aqui. Ficar bem no meio aqui, ó. Venho pra aqui, pra essa outra parte. Vamos lá, ligado, querido. Volta aqui novamente. Entro nessa pérola aqui, ó. Dou mais uma entradinha aqui. Eu só vou pontear somente só essas partes aqui. O resto vou fazer invisível. Pronto. Aqui já tá fixa. Vou entrar aqui novamente. Vou entrar nessa pérola aqui, ó. Nessa do meio. E agora, eu vou costurar invisível. Só vou costurar só do meio. Viro pra lá. E entro aqui, ó. E aí Não achou aqui. Pronto. Pronto. Aqui em diante, eu vou costurar só a do meio, uma costura invisível. Vou entrar aqui nessa outra pérola aqui. E aqui nessa do meio. Daqui eu venho pra baixo. Só na borracha. Pronto, é isso aí, meus amores. Eu vou terminar essa carreira aqui. Depois eu volto com vocês. Pra mostrar o outro lado. Pronto. 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 Vou costurando só a do meio. Pronto, gente. Eu já terminei essa parte aqui. Agora eu estou indo pra aqui. Aqui sobrou o sinal e eu vou precisar dele. Pra colocar mais uma carreira dessa miçanga aqui. Essa miçanga de cristal. Tô dando mais um nozinho. Vou iniciar essa daqui. Subindo. 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 Essa sandalinha aqui, ela vai pra Fortaleza. Pronto. Sempre costurando no meio. Entro nessa. E nessa aqui do meio. Viro. Viro. E ponteio na borracha. Pronto. Pronto. Aqui eu vou terminar essa carreira todinha. Depois eu volto com vocês novamente pra o vídeo não ficar longo. Pronto. Pronto. Terminei de pegar esse lado aqui. Essa linha aqui eu não vou cortar. Vou entrar com ela aqui nessa pérola aqui. Vou pegar três pérola. Essa cristal. Essa missanguinha cristal. Ela tá saindo aqui, vou entrar aqui ao contrário. Pego mais dois. Entro aqui. Essa. Entro nessa aqui e nessa. Tá ficando assim. Pego mais dois. Pego mais dois. Entro nessa cristal. Entro nessa pérola. As duas. Nessa cristal. Nessas duas pérolas aqui. Pego mais dois. Entro na cristal. Entro nessa pérola aqui branca. E nessa outra. Nessas duas. Pego mais dois. Pego mais dois. Entro na cristal. Entro nessas duas pérolas aqui. Para não fazer muita volta. Pego mais dois. Entro na cristal. Entro nessa pérola branca. Entro nessa outra. Na cristal. Nas duas brancas. E assim vai. Vou terminar essa parte aqui. Depois eu volto com vocês. . Terminei esse lado aqui. Agora eu vou para esse. . Entro nessa pérola aqui. Cristal. E nessas duas. de branco. Quando eu chegar, gente, em 3K, eu vou fazer um sorteio. Não sei se quer assistir esse vídeo, deixa nos comentários, gente, pra saber quem foi. Se muita gente entra, é só dar um like e nem assiste o vídeo. E nem comenta, aí eu não sei quem realmente tá gostando dos meus vídeos. Então, eu vou fazer um like e nem assiste o vídeo. Terminei aqui, meus amores, a sandália. Se você gostou dessa sandália, clique em gostei, se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe com seus amigos, gente. Dá uma forcinha aí. E também, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do canal da minha filha. Quando eu completar 3K, eu vou fazer um sorteio. Vocês vão ficar admirados com o sorteio. Então, vocês que assistem meus vídeos, comentem sobre o sorteio. Beijo, meus amores, e até o próximo vídeo.